Olá pessoal, beleza? Por aqui é o Flávio Lima, Papa Uniforme 6, Juliette, Mike Alpha Fiz uma compra de uma pessoa especial, tá sendo especial pra gente aqui da Bahia Ok, o Aurélio aí, ok, que é o PY5 Bravo Kilo A plaquinha que tá fazendo sucesso em tudo que é lugar, eu abri aqui Ok, vem esse saquinho aqui, bacana, a caixinha tá aqui, olha ela aqui, cara A placa show de bola, toda pronta, só falta agora programar Aqui, olha pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui Olha a criança aqui, deixa eu botar aqui direitinho pra ficar show de bola Olha a criança aí, muito obrigado viu Aurélio Fico muito grato cara, vamos fazer várias parcerias com vocês Está aqui, em minhas mãos, ok, na Bahia, na cidade de Feira de Santana Vamos em frente, muito obrigado Aurélio